Urgente FIFA, Fortaleza é punido, fica sem Lucero por quatro meses e não pode contratar por duas janelas. Mas antes disso, deixa seu like e siga a nossa página. FIFA, Fortaleza é punido, fica sem Lucero por quatro meses e não pode contratar por duas janelas. Entidade toma decisão após ação movida pelo Colo Colo. Suspenso, atacante argentino não entra em campo nesta terça-feira, contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana. A FIFA puniu nesta terça-feira o Fortaleza e o atacante argentino Martín Lucero após uma ação movida na entidade pelo Colo Colo, do Chile. O clube fica proibido de contratar por duas janelas, enquanto o jogador cumprirá quatro meses de suspensão. Lucero não entra em campo nesta terça-feira, contra o Libertad pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A informação foi publicada pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada. A entidade máxima do futebol puniu o Fortaleza com a proibição de contratar novos jogadores, a nível nacional ou internacional, nas próximas duas janelas de transferências do futebol brasileiro. A decisão ainda cabe recurso. Em nota, o Fortaleza disse que foi surpreendido com a decisão emitida pelo Tribunal de Demandas da FIFA acerca da ação ajuizada pelo Colo Colo, em desfavor do Fortaleza e do atleta Juan Martín Lucero. O Fortaleza se reafirma que tratou com o atleta Juan Martín Lucero, em condição de jogador livre, e mediante a devida comprovação documental. Informa, por fim, que o recurso cabível à referida decisão, a corte arbitral do esporte, já se encontra em vias de elaboração e será apresentado em tempo hábil, diz a nota desta terça. Ação do Colo Colo O Colo Colo, ex-clube de Lucero, entrou na FIFA com uma ação contra o jogador e o Fortaleza pedindo uma multa de mais de 10 milhões de reais, 2,1 milhões de dólares. De quebra, ainda solicitou uma sanção desportiva que proibiria o jogador do Leão de atuar por até seis meses. Mas Lucero, do Fortaleza, contesta a Colo Colo sobre a ação na FIFA. O clube chileno alega que Lucero não tinha cláusula de saída do clube e acusa o Fortaleza de ter induzido o rompimento de contrato que vencia em dezembro de 2025. Versão de Lucero Em junho, o Camisa 9 do Leão, em entrevista a um jornal argentino, disse que não temia possível suspensão. Estou muito calmo. Eu segui o conselho antes de decidir sair. Falei com meus advogados e o pessoal de Fortaleza viu meu contrato com o Colo Colo. Se um clube vê meu contrato e me assina, é porque está tranquilo. Todos os advogados concordam que não havia nada fora da lei, mas pode acontecer de você ganhar ou perder na FIFA, disse o jogador. Números de Lucero Lucero já tem 41 jogos pelo Fortaleza nesta temporada, com 16 gols e 6 assistências.